Amor, mas se fosse quase assim, a moça nem olhava para mim Enquanto a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém A pronta insiste, mas nunca em que a pronta é o que eu fiz Enquanto a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém Essa é a Renatinha Essa é a Renata Ela é a Rafaela Ela é a Rafaela também Mary and Mary Eles são muito dancidas Esqueci a ter a letra E aí ela vem pra mim É que o nosso caso não tem solução Ela é com a ideia, ela gosta de algo, amor Eu volto-se embora, vim pra dia Essa parte eu sei Acreditaram o meu cavalo e dizer adeus Enquanto a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém A pronta insiste, mas no fim das contas a força existe Enquanto a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém A pronta insiste, mas no fim das contas a força existe Não, calma Eu gosto de fada, 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 fada É pra que esse amor? Tchau, toma esse caralho Você não tem ninguém, você não tem hora Você não tem ninguém, você não tem hora Você não tem ninguém pra brincar com o sentimento Ela tá pensando que eu ia pra fora Sabe o que é amar e tá prendendo tempo Você não tem ninguém, você não tem hora Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Você não tem ninguém, você não tem ninguém É tudo o que eu preciso pra me entregar É só um pai, eu não abençoa essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso de ela, eu vou levar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero O cara que tem uma tigada também, eu falo de sério Como? Como é que eu tenho que virar a câmera? Assim? Eu também te quero Eu tô tremendo um pouquinho Meu, isso dói demais pro computador Porque eu sei Olha lá, mais amiguinhos É assim que eu tenho que fazer? É Ai meu Deus, isso dói demais pro computador Você me provoca Eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Ou bem, você deu a foto Se me provar que foda É tudo que eu preciso pra me entregar O que eu não tô lembrando eu fazer do cara? Ai meu Deus, não é mesmo essa brincadeira Chega de bobeira Tá, isso dói demais Preciso desse amor Já para a besteira Ai, eu acho que eu tô tendo na câmera Acho que não, Maria Ah, você tá Acho que não Ai, então tá Vamos filmar Ó Não, para de terminar Tira o dedo, tira o dedo Uhuuu Fogatola, nossa filmagem Aham E a coisa pra pô Fogatola, nossa filha Eu sei que se você não pudesse, tá louco, pinto. Eu sei que eles são muito passados, Eu sei que eu perdi tristeza, por quê? Aquele adeus não me tirava, Eu sei que é o que você nos deu, Que o meu caminho só chegou a ter medo do futuro, Sou tão r sério e eu me acordava, E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu estou de vez na sombra Eu estou de vez no passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Pra lembrar, pensei até em me mudar Um lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava ver Você É mais do que sei É mais que eu pensei É mais que eu esperava Vem Sua vida de decisão Agora Não, não vá Vem embora Vem embora E de saudade Não, não vá embora Vem de saudade Não, não vá embora Vem de saudade Não, não vá embora Vem de saudade Não, não vá embora